Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Uma boa tarde pra vocês. Como é que vocês estão hoje? Tudo bem? Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. Hoje é dia 9 de janeiro de 2022 e voltamos com Horizon Zero Dawn em aquecimento pra Horizon Forbidden West que tá chegando aí mês que vem, mano. Fevereiro! Ih, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Ó, meu amigo, tô conversando aqui. Olha a galera, rapaz. Atravessona mesmo. Bom, pessoal, é o seguinte. Durante as lives que nós fizemos, aliás, quero agradecer de coração cada um de vocês que acompanharam, né? Que estão acompanhando, estão ali junto comigo e tal. Vocês têm comentado bastante sobre o tal Chocalho. É uma arma que eu nunca usei no jogo, né? Em todas as minhas runs, eu nunca joguei e tal. E, meu, de tanto vocês falarem, pô, Kalil, vai lá, testa, é a melhor arma do jogo e pipipi, popopó. E é melhor arma, e é melhor arma, e é melhor arma. Eu falei, caraca, mano, será que é mesmo? Então vamos testar esse negócio. Galera, eu peguei todos os recursos que eu precisava. Vou lá comprar o tal Chocalho, né? E nós vamos fazer uma série aqui, testando esse aparato, essa arma, né? Nos animais mais fortes do jogo. A começar, no vídeo de hoje, nós vamos atrás dos tirânicos. Vamos testar, então. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é pegar o Chocalho. E o Chocalho é possível você comprar nesse vendedor na entrada de Meridiana, ó. Tá vendo aqui? Beleza. Só chegar nele, ir em armas e tá aqui. Chocalho. Pra você pegar ele, você vai precisar de 950 cacos, uma pele de javali, uma pele de coelho e uma pele de raposa. Beleza? Vamos lá. Já pegamos ele aqui, vou deixar ele aqui do lado. Chocalho comprado. Ó, tá aqui. Então, ó, ele tem virotes de choque, virotes de metal, virotes congelantes. Ó, tá tudo fraquinho, cara. Tudo fraquinho. Eu vou focar, dessa vez, eu vou focar em dano. Beleza? Eu vou focar o meu Chocalho com bobinas de dano. Olha ele aí. Ó, esse é o ataque dele. E gelo também. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no inventário. As minhas maiores bobinas de dano estão aqui. Então, eu vou esvaziar. Vou lá no... no Chocalho. E vamos lá. Beleza. Então, agora, deixa eu ver. Eu tenho... 25 de dano, é isso? 25 de dano. 13... Bom, é isso aí. Vamos ver se esse negócio é bom mesmo. Uma coisa que é importante comentar é que dano em Horizon, galera, varia muito, cara. Varia muito da sua build, das bobinas que você tem e tal. Então, essas são as minhas melhores bobinas de dano. Então, vamos ver se vai funcionar para o que eu preciso, né? Bora lá. E cá estamos, galera. Naquele tirânico clássico, né? Provavelmente é o primeiro que todo mundo encontra. Olha ele ali. Minha estratégia vai ser prender ele, beleza? Com lança-corda. Congelar com bomba congelante. E aí, descer a pancada com virotes de metal. Partiu. É, é uma arma que detona muito. Ela derruba as peças rápido, né? Olha o dano comendo. Deixa eu usar isso aqui de gelo, só para ver. Olha. Deixa eu usar isso aqui de gelo, só para ver. Ela causa dano e congela ao mesmo tempo. É. É uma opção interessante. É uma opção interessante. Eu posso usar para congelar e, em seguida, já uso os de metal. Tá. Interessante. Vamos para o próximo. Vamos ver. E cá estamos com a próxima vítima, mano. Vamos embora. Dá para usar o chocalho para congelar? Dá, mano. Mas olha o nível de congelamento que eu tenho ali. É muito pequeno. Então vale a pena continuar utilizando o Stiling, tá ligado? Congelou, pegou o chocalhão, mandou. Cara, o regaço é muito foda. Ele vai desmembrando total, galera. Ele vai desmembrando total, galera. Pena que o dano ainda não está do jeito que eu quero, tá ligado? Mas não está ruim Já era Muito bom Um lance legal do chocalho é que você não pode segurar o botão Você tem que ir apertando várias vezes o gatilho para ele ficar soltando, entendeu? Tá, beleza Vamos ver mais um Agora é o desafio de fogo, pessoal A gente está naquele lugar onde é farm de tirânico, né? Eles sempre dão um respawn E tem dois, tá ligado? Vai ser legal Vai ser interessante Mesmo esquema, mano Aí vem os intrusos aqui também Beleza Beleza Galera, olha isso, mano Vai desmembrando tudo que é uma delícia, velho Coraçãozinho Foi Beleza O primeiro já foi O bonito dessa arma é você ver tudo indo para o saco, tá ligado? Quebrando tudo, cara Opa, opa 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 Dá um coraçãozinho aí Já era Meu Deus Galera Galera, na moral Essa arma é Destruidora Caramba, velho É literalmente uma arma muito, muito boa Se é a melhor do jogo Mano, não sei, né? É, pelo menos Eu gosto muito de usar as flechas com Com os Tiro padrão E tal, pá Mas, cara É inegável Que isso aqui Arrebenta, velho Qualquer máquina E nós vamos trazer outros vídeos Mostrando É... O uso dela, né? Em outras máquinas Inclusive o garra quente e tal Mano, se prepara Que o bagulho vai ser louco por aqui Beleza? Obrigado mais uma vez pela indicação de vocês Realmente a arma é do baralho E eu vou testar ela em lives também Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.